Anota essa frase aí, performance igual a rotinas, performance igual a rotinas. Então vamos lá, meu nome é Daniel Spinelli, especialista na área de comportamento, e eu tô trazendo pra vocês aqui esse tema que tem a ver com a nossa produtividade pessoal. Muita gente tem falado nesses tempos de muitas correrias, de uma agenda lotada, a gente querendo alcançar melhores resultados, mas às vezes no meio do caminho a gente se atrapalha em mil tarefas e acaba adiando as coisas mais importantes. Então assim, nossa vida tá passando, é importante a gente olhar pra quão produtivo nós somos. E a dica que eu quero deixar dessa vez é essa, é que uma das maiores ferramentas pra gente conseguir melhorar a nossa performance é através do estabelecimento de rotinas. E o que que quer dizer rotinas? Significa que a gente vai fazer atividades e vai repetir essas atividades tanto quanto possível. Então, por exemplo, se você quer cuidar do teu sono, você quer dormir melhor, então você vai fazer uma rotina antes de dormir. Então você vai, por exemplo, e isso eu sei que é recomendado por quem estuda qualidade de sono, que você desative todos os eletrônicos de uma hora antes, que você for ler, lê uma coisa que não seja técnica, que seja uma leitura que te distraia, que você tome um chá com propriedades mais calmantes, por exemplo, uma erva doce, um capim de cedreira, que você faça um alongamento do seu corpo, prepare seu corpo. Se você tem filhos, você conviva um pouco com seus filhos, talvez conte uma história pra eles. Então você tá criando uma rotina antes de dormir. Na medida que você vai repetir essa rotina, então diariamente você vai fazer a mesma coisa. Você começa a ficar melhor em fazer aquilo. O teu corpo, a tua mente, começam a entender que ali tem uma mensagem, que aquilo é a preparação para uma boa noite de sono. Se a gente leva a mesma coisa pro trabalho, como é que seria montar uma rotina no trabalho? Digamos que você trabalhe utilizando muito e-mails, por exemplo. Então você define a forma como você responde e-mail. Você responde do mais recente para o mais antigo ou do mais antigo para o mais recente? Você prioriza antes de começar a atacar seus e-mails? Você definir um horário específico, por exemplo, às 10h, às 10h40, só pra e-mails? E antes disso, depois disso, você não mexe nos seus e-mails? Então isso é o estabelecimento de uma rotina. E os estudos mostram que quanto mais rotinas a gente tem, quanto mais a gente repete essas atividades operacionais na nossa vida, mais produtivo a gente fica, melhora a nossa performance. E, eu diria, o mais importante, começa a sobrar tempo pra gente planejar, pra gente inovar, pra gente criar, pra gente fazer nossas pausas, nossos respiros, ter lazer, ter atividades prazerosas, convívio com a família, ao invés de só ficar correndo atrás das atividades, dessas agendas que, às vezes, nos atropelam. Então eu fecho aqui com a dica repetindo, rotinas igual a performance. Quais rotinas você pode estabelecer na sua vida de forma repetitiva, diariamente, pra facilitar aí a forma como você lida com essa montoeira de atividades que a gente tem no nosso dia a dia. Tá bom? Fica bem, um grande abraço e até a próxima. Tchau.